Música Alô pessoal, estamos chegando aqui na TV do canal ao vivo com o programa Batista da Silva Mais uma vez juntinhos com vocês, muito obrigado Rapaz, eu estou fazendo uma força para ficar sem agasalho aqui Porque esses dias o bicho está pegando, cara De segunda-feira para cá, nós estamos acostumados com esse tempo, né? Vivemos mais aí um período, uma região muito árida, quente Mas aqui no estúdio está gostoso Aí fora, meu amigo, está o bicho pegando mesmo, né? Mas de qualquer forma, gente, é importante você ligar com a gente Participando pelo 3817-3426 De cara, vou passar os prêmios para você participar hoje Daqui a pouquinho cruzeiro de Atlético, né? Oito da noite, mas você vai conciliando aí o futebol com o nosso programa, tá? Importante a sua participação Olha, vale um frango assado, minha amiga Belzinho Para dar ali a São João Batista Vale um blinde da Loja Real, a sua escolha também lá Tá legal? Vale um curso Ô rapaz, hoje tem um curso teórico Legislação de 45 horas da autoescola São Cristóvão Na minha amiga Dalva Esse curso tem o valor de 200 reais Você vai economizar isso lá na autoescola Você que pretende ter a sua habilitação Tá bom? Sorteio aqui no programa de hoje Vale, tá valendo aqui, hein? Vale um pote de sorvete Ah, mas tá frio Sorvete com inverno É até bom também, né? Você não vai tomar sorvete, né? De madrugada, sereno Mas é bom também É alimento, né? O sorvete lá da Granato Ice Vale também aqui Um 5 quilos de legumes Do meu amigo Laírton Do Sacolão Arruda Esqueci de falar que vale também aí Um kit feijoada da Sabrina Linguiças Pacheco 3817-3426 A sua participação aqui na TV Educar Meus amigos, estamos chegando aqui Com as bênçãos de Deus Aqui nos estúdios está Alexandre Sami Que está me assessorando aqui nas câmaras Lá no controle mestre de Neirasmo No som Gerson Café Parabéns, Gerson Nosso som está maravilhoso Não é isso? Ah, no telefone Isabela Ottoni Eu quero lembrar você, minha amiga Às vezes as pessoas reclamam Ah, estou tentando ligar Não estou conseguindo Porque a gente tem aqui realmente Uma equipe que trabalha Incansavelmente A Isabela ficou durando todo dia aí No jornalismo Trouxe agora pouco o Jornal Educar Então ela está aí Dando essa força para o nosso programa Tenha um pouco de paciência Você vai participar E vai concorrer a esses prêmios No 3817-3426 Tá legal? É Nosso amigo também aí A Fernanda Lopes também Acompanha o jornalismo Na TV Educar Gustavo Faria Nosso diretor geral Muito obrigado aos bairros de Ponte Nova Você que assiste também pela internet Aquele abraço Meus amigos Olha, uma coisa que a gente tem que ter na vida É pés no chão, né? Eu tenho praticamente de profissão aí Só no rádio Quase 40 anos E não sei nada A gente vive aprendendo, né? A vida é assim Nós aprendemos a todo momento É importante que o artista em geral O comunicador Ele tenha realmente os pés no chão Mas humildade no sentido do comportamento Então às vezes a gente fica muito assim Apencível de pessoas que às vezes Elas acham que estão acima da realidade Eu fiz um convite semana passada Para o Ajeu Ele esteve aqui Deu um show de apresentação E hoje eu trago mais um grande nome Já consagrado na música Não adianta, né? Quem é, é Quem sabe, sabe Eu vou deixar ele entrar aqui primeiro Depois eu vou anunciar A atração de hoje Do programa Batista da Silva Vai! As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Ficar lhe sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Porque você me deixa tão solto O que é que eu tenho que falar, gente? Né? Quem não conhece? Cecel Moraes De longas datas Nas noites de Ponte Nova Do Brasil e do mundo Coincidista em Ponte Nova Gentilmente veio ao nosso programa Como foi o Ajeu E aí, Cecel? Prazer te receber É a primeira vez No programa Batista da Silva Ao vivo Para toda a cidade e região Batista, o prazer é todo meu Obrigado pelo convite Né? Eu já estava ansioso mesmo Para você Me fez o convite Um tempo atrás E eu não estava podendo vir Não é isso? De forma que Dessa vez deu certo E é sempre bom Né? Ser enaltecido Ser elogiado Por você Assim Eu não sei se eu tenho mérito A tudo isso que você disse Não Mas eu Me senti lisonjeado com isso Tá bom? Obrigado A gente vai estar batendo um papo aqui Para falar sobre músicas Né? Histórias de música A gente já estava conversando aqui Anteriormente É Nos bastidores É isso aí Muito obrigado pelo convite Me senti lisonjeado Perfeito Gente Cécel Já esteve aqui na TV Né? Na época Que apresentava aqui o José Cunha Ele era um dos seus Participantes aqui diário Né? Então é uma pessoa que dispensa Qualquer tipo de elogios e comentários Eu quero falar muito não Cécel Como eu falei O artista aqui É realmente que vocês estão apresentando Eu apenas estou conduzindo o programa Correto? Correto Eu gostaria que você já começasse Contar uma historinha curta De uma música E já fosse pro ar aí Com a sua primeira atração de hoje Tá legal? Depois a gente vai falar mais aí Pessoal vai ligando Em 3217 3426 Vai lá Cécel Então eu É É Geralmente Tem muitas músicas em sucesso aí Pessoa nem sabe a história Eu acho isso interessante falar Né? Há algum tempo atrás Abril Cultural Estava fazendo esse tipo de De coisa, né? Explicando o porquê da música e tal E essa música eu havia lhe dito antes Que é uma música do Do Vamos começar com o Paulo Límpia do Azul, né? Que é o Jardim da Fantasia Esse jardim ao qual ele Ele Dizia ser um local onde Porque na verdade A noiva dele morreu atropelada Em um dos shows que ele tava lá Segundo eu fiquei sabendo E ele compôs essa música Num avião, né? Que é isso, né? É, rapaz Então essa aqui Chama-se Jardim da Fantasia Fez pra ela Ceceu Moraes Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Tua boca pingava mel Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei estradas do além Onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Opa! Eu quero pedir desculpa, Batista Porque já vai fazer um mês Que eu estou aí À noite numa tosse brava Então eu não estou com Minha condição vocal normal não Peço perdão a vocês de casa aí Mas a gente está aqui Pra cumprir compromisso Esse inverno meio atípico De Ponte Nova, né? É verdade O frio O dia passou um pinguim ali Cremendo Mas ouça, seu Manda aí, seu senhor Que ainda faltam dois minutos Pro bloco finalizar E eu gostaria que você Mostrasse o seu talento Que já é Que não precisa eu falar mais Correto? O que que vai? Então Você quer continuar as histórias musicais? Não, depois a gente continua com as histórias Aproveita o tempo Então, eu vou Essa música é um poema de Humberto Martins Que eu musiquei Durante noite e dia Versos eu te passo De que vale a prata De que vale o ouro Eu quero apenas Ser o seu espelho Pra refletir O brilho verde musgo dos teus olhos Oh tu, musa minha Tu és os meus olhos A menina A menina Tão grande e tão pequenina Tu bem sabes Tu és tudo de bom Entre o céu e a terra Não há mais Não há mais homem Não há mais uma mulher Com a magia desse amor ardente Encerramos esse bloco, gente Um abraço pra vocês aí, tá? Muito obrigado É, o Fernandinho também Daqui a pouquinho Vou trazer o vídeo lá Do encontro de motocicleta Do aniversário do grupo Tirando os do asfalto Eu estive lá rapidinho Lá num sábado E foi bacana lá, hein? Tem um vídeo daqui a pouquinho Viu, Fernandinho? Vou trazer pra vocês Ó, o Fernando Tá com duas cobertas aí, rapaz Não exagera também, não, hein? Aqui tá gostoso, viu? Tá uma delícia aqui o estúdio Quentinho, maravilha, hein? E mais quente o calor humano, né? Com a presença aqui hoje Do Cecel Moraes Gente, o telefone Tá com problema 3817-3426 Tão com probleminha técnico Ligue agora Aproveite os três últimos blocos Do programa Ligue 3881-3348 Anota aí 3881-3348 Esse é o número Da sua participação Para os prêmios do programa Né? Tivemos um probleminha aí Técnico, né? É do 3426 Repito 3881-3348 Tá falado? Vamos aos abraços aqui Quinto encontro Da família Granato, gente Dia 20 de julho Aqui no sítio Passatempo Vai ser uma noite maravilhosa lá Né? Aquele abraço Olha, eu estive No domingo passado Lá no campo da Na sede Campestre Do primeiro de maio E foi realmente maravilhoso Né? Foi muito bem recepcionado Pelo Jairo Pelo Edmar Que é o vice-presidente Foi maravilhoso lá Tivemos a final lá Do Campeonato Society Com os três jogos Campeonato Society Categoria A Campeão foi o Linton O Linton Distribuidora Tem escalação aqui Mas não vou trazer escalação Que vai tomar tempo demais Aqui Que é o que vocês merecem Mas o programa é um pouquinho curto Categoria B Restaurante Labarilha Foi campeão Na categoria C Foi o campeão Loutrin de Palmeiras Eu estive lá Transmitindo Ajudando lá O pessoal Nesses jogos Lá da sede Campestre Obrigado a vocês Que mandaram pra gente O resultado E eu vou divulgar Numa próxima oportunidade Tá legal, gente? Olha O telefone é 38813348 Gente Anota aí e liga, hein? Pra ganhar os prêmios do programa Deixa eu dar um abraço aqui Rapidinho aqui Vamos lá Os nossos abraços aqui, ó Reinaldo Português No Triângulo Um abraço Sra. Apolônio Fernando Da Alteleco Já falei, Fernando Ah, Maria Helena Onde é que eu tirei Ana Maria, meu Deus? A sua esposa Maria Helena Um abraço pra você João Bosque Nininha Olha, festa de São Cristóvão São Cristóvão Uma padroeira dos motoristas Vai chegar agora É 25 de julho agora Que é o dia de São Cristóvão Um abraço aí Pra todos vocês, né? Autoescola São Cristóvão A Daba dando outro prêmio Também no programa aqui hoje Pontal Engenharia Depois de fumo lá Do meu amigo Valtinho Autoelétrico E lá do Fernando Carlos Badalo Roxlan Também um abraço Big Bob Silmarótica Materializa Além da Autocar Mecânica Copa Lacan Minas Cana São nossos patrocinadores Tá legal? Por falar nisso Vamos trazer o vídeo Aqui então, gente Foi maravilhoso Viu, Ednei? Domingo Ednei tava lá na sede Campessa, rapaz Também participando lá Que é sócio, né? Do 1º de maio Tava numa boa lá Curtindo lá Essa Esse encontro Esportivo Olha o aniversário do grupo Foi maravilhoso Vamos trazer as imagens Ednei Daí do grupo Fui lá no Carrancas No sábado que passou Foi maravilhoso Nós tivemos presentes lá Trazendo aí Olha que maravilha Olha que foi, Cecil Lá no Carrancas É o grupo Tiranos do Asfalto O Fernandinho me convidou O Montanha Vereador Que é o presidente Olha que cenário bonito Descreva pra mim, Cecil Faltou o Cecil Moraes lá tocando Ah, rapaz Como é que você Como é que você Demorou É o pessoal Mais da Viu, Fernando? Olha que lindo Isso aqui são as motos O pessoal que participou O encontro, né? Isso aí é uma imagem Cedida lá Pelo um dos integrantes Mas faltou uma música Na verdade Tinha lá um grupo Trocando pessoas De qualidade O Alisson esteve lá Ah, bom E faltou o Cecil Também nesse encontro De motocicletas Nesse Nesse aniversário Do grupo Tiranos Do asfalto Tá vendo aí Pessoal lá na bateria Entendi Tá sem o áudio aí Porque nós estamos Descrevendo as imagens Na verdade Mas foi realmente Uma coisa muito Muito bacana O Alisson aí Participando e tocando Mas quem sabe No décimo Sétimo aniversário Verdade O Cecil vai participar Lá também Nesse encontro aí Falou, Fernandinho Aquele abraço pra você Tá Maria Helena Tá ligada também Com a gente A esposa lá do Fernando Um abraço Que tenha um excelente Quinta-feira Pessoal Olha que imagens maravilhosas 3881-3348 É o telefone que você liga Participa dos prêmios aqui Do programa Batista Quando terminar as imagens A bola vai pro Cecil Ele vai tocar e contar A história aqui No nosso programa A sua esposa Tá ligada lá também Simônio Ô Simone Vê se você coordena o Cecil Aqui Que ele é experiente Mas coordena um homem Na TV aqui Viu Simone Um abraço pra você E tá as imagens Finalizando aí o grupo Tiramos do asfalto Realmente mostrando aí O pessoal já caracterizado Teve a entrega aí Premiação Foi uma coisa muito bacana Eu fiz questão De me enviar esse vídeo As esposas estavam lá Presentes Namoradas Foi realmente em conta Olha a caveira Não é isso? Ah, legal Obrigado, viu Ferandinho Pelas imagens Agora você, Cecil Então Me permita mandar um abraço Claro, meu filho Não é igual Mas enfim Olha, eu queria primeiramente Agradecer a minha esposa Que tá lá Me ouvindo Me corrigindo aqui E tal Beleza Obrigado Um abraço Um beijo E lá no Baixo São Pedro Ficaram a Larissa Deve estar me ouvindo lá O Zé Pequeno Os pessoal lá do Baixo São Pedro Enfim, todos aí Muito obrigado Muito obrigado pela audiência São Pedro, Cidade Nova Vindo de Vila Fortaleza Dá algo bem feito Todo mundo ligado Tem uma música interessante Batista Ela foi regravada Até pelo nosso querido Cazuza, né Quase no final já Foi uma música de cartola Que ele fez pro pai dele Aliás, fez pra filha dele Ela resolveu Se libertinar Sair pro mundo E tal E despediu-se dele Ele pegou a caneta Escreveu assim Tô resumindo Só a historinha pra ver Essa música eu fiz pra ela Ainda é cedo amor Mal começastes A conhecer a vida Já anuncia A hora de partida Sem saber mesmo Ouça-me bem Amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai vitroar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Preste atenção Querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Que estás à beira De um abismo Abismo que cavastes Com teus pés Ouça-me bem Amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Preste atenção Querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Que estás à beira De um abismo Abismo que cavastes Com teus pés Com teus pés Esse é o Cecil Moraes Meu parceiro Olha, permita também O pessoal que estiver aí Eu faço muito festa particular Vou fazer uma manhã Contrata o Cecil É lógico que não é só isso Eu tenho lá um ritmo eletrônico Eu tenho lá A gente faz aí Jovem Guarda Faz sertanejo Alguma coisa assim também Vou dar o zap da minha esposa Que eu sempre estou Com certo celular em casa E geralmente eu estou testando chip Às vezes fica fora 983-77-3311 Repita 983-77-3311 Aí liga A gente combina direitinho Vai fazer uma festa E também com certo celular Tá bom? Perfeito Tem 30, 40% mais barato Nos lugares aí Já foi soldador Você entende, né? É, eu mesmo Com manutenção de celulares também O pessoal é interessado Tá terminando o bloco Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Breno, Lúcia, Fábio, Leleco Na Carangola Tá em a Ilha da Fantasia Lá tem o Rio, né? Tem o Bambuzoba Com esse frio Tá meio complicado a ilha aí Dorme um abraço, Breno Também, deixa eu ver aqui Dona Hilda Eloá Tá ligando? Agora o número é 3348 3881 Eu volto no terceiro bloco Até já De volta ao programa Batista da Silva Cruzeiro e Atlético Hoje a Copa do Brasil Rapaz, clássico, hein? Como é que tá o jogo aí? Hein? Não ganhamos nem perdemos Empatei Diz o outro, né? Jássica Fé Um abraço pra você aí No nosso áudio Tá maravilhoso O pessoal tá gostando muito, né? Deixa eu repetir os prêmios aqui hoje Frango assado Abelzinho Padaria São João Batista Frango lá Não é franguinho não, viu gente? Né? É frangão A família vai ficar feliz, hein? É um brinde da Loja Real Um kit feijoada da Sabrina Lá do Pau, hein, rapaz? Tá aqui no nosso programa, tá bom? Vale também aqui um pote de sorvete Queira Natuais com dois litros Cinco litros de legumes E tudo isso pra você que vai participar pelo 3881-3348 Gente, dia 16, 17 de agosto na Praça de Palmeiras Encontro, 15º Encontro Nacional de Motociclistas Eu gosto da questão de divulgar É porque traz divisa pra Ponte Nova, né? Mais restaurantes, né? Mais restaurantes, padarias, vende picolé Quem vende tudo aí auxilia, né? A economia informal, diríamos As pessoas que ganham a vida pelas ruas aí, né? Vendendo seus produtos Correto? Essa é a situação aí Bom, esse terceiro bloco segue aqui no programa Batista da Silva, gente Muito agradeço a toda a cidade de Ponte Nova Vamos dar os abraços aqui, Sérgio Onde que a gente se esqueça Quem que é da Vila Varega? Bruna Vila Varega, Rosa Rosa também Rosa também, de lá? Rosa tá morando aqui no Santo Antônio também Ah, tá É, enfim, todos aí, né, Batista? Opa! Pessoal do Balbo, Oliveira, bem feita Fala com muito carinho as casinhas, né? Tem um menino que tem um comércio lá O Carlinho Dazinho É o Carlinho Carlinho é uma festa, rapaz Ele passa de caminhonete É, Batista, tá difícil, né, Batista? Você não tá falando meu nome Mica cobrando, Sérgio É verdade É uma festa, gente Muito obrigado, estamos ao vivo Sérgio, o show é seu, meu filho Então Eu vou fazer uma música que É... Sempre que eu toco, né? Nas noites que eu tô fazendo O pessoal gosta muito É... Zé Ramalho, o pessoal gosta, né? Opa! O Zé Ramalho Eu desço desta solidão Espalho coisas sobre um chão de X A Leros levando os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Espalho balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizir Há tantas jauletas velhas Seu Colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora, tem um caminhão na luna, vou nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Os vinte anos de boy, that's over, baby Freud explica, mas não vão gozar de nós, manda apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Enquanto aos panos dos confetes Já passou meu carnaval No mais, estou indo embora, baby, baby, baby No mais, estou indo embora No mais Opa! Amanhã, Cécio, estou numa festa particular Não posso falar porque é surpresa Não vai muita gente Não, não, é surpresa Não, surprise E no sábado, você está onde no sábado? O Batista pensou? Depois de estando terminando, eu ainda sou uma surpresa Rapaz, surpresa, hein? Cécio, mas é que é na história, né? Você que é artista, eu sou comunicador Falei, você pode, com o tempo, vai caindo experiência É lógico que a gente perde um pouco das algumas funções, né? Diríamos assim, alguns reflexos Sim, eu engoli um pedacinho da música aqui, eu deixei quieto aí Mas o talento está no sangue, né, rapaz? Tá certo Mas é o seguinte, o que eu ia falar aqui? No sábado, você está no Guaraciaba, né? Sábado, é Inauguração de um, não sei se é uma lanchonete, uma coisa assim Vou estar na parte da manhã lá Fazendo as horas de shows lá no Guaraciaba E estaríamos aí, no Guaraciaba 3881-3348 Participe com a gente, ganhe prêmios aqui do programa Batista da Silva Que vai ao ar aqui toda quinta-feira Ah, a Fernanda teve... Eu não posso falar muito não, senão o Cécio não canta Não, tudo bem Eu estou falando demais Depois eu conto a história do jornalismo aí Que o frio, segundo a Fernanda O frio vai continuar Vai chegar a zero grau Vamos matar o pessoal, né, rapaz? Verdade Segundo ela, amanhã vai normalizar, né? Vai, Cécio Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto outro ri Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vê, vê, na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Vê, vê, na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Aqui no programa Batista da Silva, convite de noite o Sessel, que nosso parceiro, em breve, poderá estar com a gente aqui também sempre, né, Sessel? Divina o seu zap aí de novo para fazer o contato com vocês. Tá, 98377-3311 Mas duas coisas, pra show e pra concerto celular, viu, gente? Vendeu o que, Sessel, né? Sessel, em 40 e poucos segundos, depois a direita vai entrar com o intervalo aí É que dá bom durar pouco, né? Temos só mais um bloco no programa, né? Então vai lá É, eu queria pedir desculpa mais uma vez pra quem tá chegando agora, Batista Eu tô saindo de uma gripe que já vem se estendendo há um mês e tossindo muito à noite Tô segurando aqui pra não tossir no programa e tal Tá ótimo Mas a garganta, infelizmente, hoje eu não pude dar um pouquinho do meu melhor A mais que eu já tô fazendo, porque A gente queria fazer aí a TT Espindo, aquela diversificação de vós Não dá pra sair TT hoje, não? Não dá O Romeuzinho, o Romeuzinho, meu amigo lá da Copa Lacan, que é meu parceiro aqui Vai ficar devendo hoje a TT É, eu vou ficar pro próximo bloco também, que tá encerrando ali Mas, olha bem É, não dá, infelizmente Dizem que é meu carro-chefe, mas infelizmente não dá hoje, Batista Essa não Na próxima vez, se Deus quiser É o último bloco que vem na sequência, no intervalo Você continue ligando, porque vão encerrar as participações 3881-3348 Esse número, novo número aqui da sua participação Isso mesmo, até já Amigos, bem, estamos aí no último bloco do programa Batista da Silva Nessa noite fria de quinta-feira, reprise sexta Tá na reprise aí na sexta-tarde? Ah, tá melhor a temperatura, né? Tá mais quentinho? Pois é As terças-feiras tem o Rancho da Viola, nosso amigo Virgílio está aqui também Às segundas-feiras, às cinco da tarde, tem o Wesley Morena Enfim, uma programação bem, né? Compacta pra você aqui da cidade de Ponte Nova Que acompanha o canal 11 da TV Educar Já já vai a Fernanda Vai trazer pra gente aqui as participações Hoje, excepcionalmente, no 3881-3348 Daqui a pouquinho começa o nosso sorteio Aproveitando o espaço Eu anuncio de novo o Cecil Moraes Que é meu parceiro do programa Então, vamos lá, né? Vamos lá, Cecil As histórias são muitas, né, Cecil? São muitas histórias Eu gosto muito de Caetano Veloso Caetano Veloso Tem um grande marketing, né? Que eu gosto Sampa Sambu, você é história também A gente vai contar na outra oportunidade Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Aí eu nada entendia Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto De mau gosto, mau gosto É que Narcisa acha feio que não É espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo A passo que eu não conheço De quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprenda depressa a chamar-te de realidade Porque as o avesso do avesso Do avesso do avesso Vou terminar aqui porque senão não vai dar tempo Continua aí que daqui a pouquinho tem o sorteio Tem? Eu achei que eu podia parar a música Não, vai emendar Mais uma, Cezé Fazer o Roberto que você falou Claro, Roberto, caro Ela vai chorar lá, eu acho Fernanda vai chorar, Fernanda Tem cara de ser romântica, né, Fernanda? Romantismo é romântico, tem seu lugar, né? É, tem seu lugar Quantas histórias, meu Deus Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotado Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Vamos lá Você vai encerrar cantando, hein? Sérgio, mexe bem aí Porque nós temos a primeira participação de hoje aqui Do ganhador Agora vai o quê? Deixa eu ver aqui Você pode ler pra mim, Sérgio Dá pra você ler aí? É, fala Esse aqui ganhou Vale um brinde da Loja Real Olha, gente É a Ana Cristina de Souza De onde? Lá do Santo Antônio Ô, Santo Antônio O telefone dela tá aqui Não vou falar o número Não posso falar Porque não vai ser Então tá bom Então você é a Ana Cristina aí De Souza lá de Santo Antônio Fernanda Notor Levou o quê, Lachias? Levou o quê? É um brinde da Loja Real Que chique, hein? É Tem que pegar os brinde aqui, gente Na tarde Depois das duas da tarde Porque de manhã não tem expediente aqui Agora vale um curso teórico Legislação 45 horas de aulas Autoescola São Cristóvão Pra falar com a Dalva Ganhei na TV Vai economizar 200 conto, hein? Vai lá, Cécio Mais um lá Mais um abraço também, meu Batista Meu filho, o Tainan Que tá lá me assistindo Ô, Tainan Tá lá São quantos gatos aí, ô Simões? Olha pra você ver Como é que a menina Como é que a Ana Paula olhou Falei que era meu filho Ela ficou doida lá Olha lá São quantos gatinhos? Tá grandão já, viu? Cécio, quantos gatos tem lá? Hoje nós estamos com nove gatos Gatinhos? Não é gato mesmo A gente gosta de criar gato Mas animal é coisa boa Diga lá Então, olha bem Legislação Suelen Cristina De onde? Da... Da quinta o quê? Da quinta hora? O que é isso? Eu não... Peraí, rapidinho É o óculos Cécio, olha o tempo Cécio Ô, seu Elen Se você tiver já a carteira Ou quiser passar pra pessoa Pode também, né? Perfeito O curso de legislação Agora vamos pro Cécio O senhor tirando aqui Vale cinco quilos de legumes Lá do Arruda Opa Será que minha mulher Ligou pra cá? Eu não sei Ô, não Mas não vale Aí é nepotismo Hoje é tomar Que na porta é feito Uma leita grande Eu não tô querendo usar Meu óculos aqui, viu? Daqui Ana Carolina Dias Moreira Da onde? Da Vila Oliveira Ah, Vila bacana O que eu tenho De telespectador Na Vila Oliveira Santo Antônio É uma festa Eu tô roubando a cena Acho que o que tem que falar É você e eu Não, você quer jurar Aqui você que manda O que que tá faltando Pra sochiar aqui? Deixa eu ver O pote de sorvete Lá do Granato Ice Agora na rua do vagão É um pote só hoje Porque tá muito frio Não, o pessoal fica Meio congelado, né? Certo O sorvete é muito gostoso, viu? Vamos lá É energia também Vou deixar você fazer Deixa eu ver quem ganhou O pote de sorvete Pega e a tarde na TV Nos seus vales Isso É Luiz Gonzaga Esse Luiz Gonzaga Ele ganhou uns 200 prêmios Mas é um prazer, viu? Ô gente, quem não conseguiu falar Eu não posso fazer nada Mas tente semana que vem Luiz Gonzaga Do Triângulo Novo, viu, Fernanda? 9 e 8 Final 88 Agora vale um Vale agora o quê? O kit feijoada Nossa, com frio agora, hein, Batista? Ai, ai, faz assim não Não faz assim não Não estão na idade disso mais não De feijoada não Ah, mas de vez em quando Não faz mal não, né? De vez em quando Não faz mal a feijoada Acompanhada aí daquele Daquela lá Uma vez ou outra não faz mal Henrique Batista Vila Oliveira Ganhou o kit feijoada Ó Mais um da vida Agora vamos fechar Sim Com frango assado Nossa Que frangão Ah, rapaz Dá pra umas 5 pessoas Almoçar lá na sua casa Se quiser me convidar É grande o frango lá, né? Vou mexer bem aqui Pra não Se eu não fugir Nada do meu aqui Eu acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui O frango vai pra quem? Atenção Você que diz De Vinha da onde que é? Santo Antônio Vila Oliveira de novo Ah, Santo Antônio Então, mas a Oliveira É dono do programa Parabéns pra Vila Oliveira Parabéns Vai pra Madriana Dias de Oliveira Gente, e assim Encerramos as participações Vou encerrar o programa já O programa eu não sei Se tá marcando Cécel Você não sabe a alegria Que eu tô de você Ter vindo aqui, rapaz Ó, eu que o diga A alegria é toda minha Como eu disse no início Fiquei lisonjeado Com o seu convite Opa Conheci a Eu já conheci a Que chama Fernanda É Fernanda Isabela Isabela, minha querida Ah, perfeito Eu conheço Ela, eu tenho Acompanhei O princípio dela aqui Tá de parabéns Se profissionalizou muito Tá muito competente No seu trabalho, viu? Alexandre, obrigado Alexandre Grande Alexandre Obrigado, Café Isabela A todos Tenha um bom Boa noite O Frida Que eu vou pegar Meu agasalho Eu já tô tremendo aqui Vai, Cécel Tá terminando o programa Eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo De frente pra você E as mesmas emoções Sentindo Tchau, tchau Tchau, tchau Mas ela mudou Coitou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto